Mais uma vez, boa noite a todos. Espero que se encontrem bem de saúde. Hoje, como combinado, vamos falar de exercícios para melhorar a técnica de natação. Inicio por um exercício para aumentar a amplitude da braçada. Este é muito simples e consiste em tocar na coxa, no ombro e na cabeça. Tocamos na coxa para permitir o máximo de alongamento dos membros superiores. No ombro, para potenciar a rotação do tronco e na cabeça, para permitir a entrada da mão o mais longe possível. Um outro exercício é levar o braço à frente e atrás, o que facilita a rotação do tronco. Isto exige uma manutenção constante da pernada, proporcionando simultaneamente o treino da sua potência. Muitos dos que me estão a ver recordar-se-ão do professor Adriano Continho, fundador da execução da natação de suporte e clube do espinho, adepto deste tipo de exercícios e que se baseava na referência mundial Alexander Popron. Espero que tenham gostado e aguardem pela próxima publicação, que será dedicada à técnica de costas.